Olha isso, gente! Tá de brincadeira, né? Olha que moto linda! Fala, fofá! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Apunamoto. Eu sou o Rick e esse é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo, onde nós estamos hoje no Festival Interlagos, e nós estamos aqui direto da Royal Enfield, e nós vamos conhecer a Shotgun 650, segue a vinheta! Bem, pessoal, mas antes de começar esse vídeo, quero dizer que se você pensou em Royal Enfield, e você pensou em Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield, Campinas, é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível! E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield, Piracicaba. Localizada no suntuoso Shopping Piracicaba. Vale muito a pena você pegar a sua esposa, ou a sua patroa, e conhecer o Shopping Piracicaba, e sair de lá com a sua Royal Enfield. Gastar uns trocos lá. Gastar uns trocos, peraí, fica aí, Luiz. Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. Eu e o Luiz recomendamos. Melhor concessionária do Brasil. Vai lá gastar um troquinho. Tá na promoção, né, Rick? Sempre. E aí, tu vai falar que é do nosso canal, vai lá e vai ter mais desconto ainda. Mais desconto ainda, é feio cheio, né? Queridão, eu vou começar aqui, vou começar a apresentar a Shotgun 650, mas você já viu a moto, já conheceu, já ficou lá em cima da moto, testou. Vou começar com você. Diz aí o que você achou da moto pra gente, Eric. Com certeza. Você que já é esse expert também em Royal. É legal, a gente rodou aí com a Super Meteor na pista do Interlagos, mas aqui não dá pra ter um parâmetro, porque as motos são com limitador de velocidade. Mas a Shotgun, com certeza, é mais bonita, fica mais na mão a moto. Sim. Desformizar essa motinha, botar um retrovisorzinho a ponto de guidão. Curtiu? Curtiu? Fantástica, fantástica. Agora pergunta, esse aqui que gosta de Royal, quantos Royal você tem lá na sua casa? Ah, tem umas pares delas, hein, cara. Tem muitas. Vou contar todas. Vai ter mais uma agora. A Hunter Grafite. A Hunter não, a Shotgun Grafite. Eu sabia, já estava conversando, ele já testou a sua meteora e falou, meu coração bateu com a Shotgun. Eu gostei da Shotgun. É isso aí. Vai ter aqui de chuchu. Luiz Amaro, dito, pessoal, o seu canal aqui, Luiz. Canal Moto Retro. Muito bom, o canal rapaz aqui. Bora lá, pessoal, vamos conversar agora aqui. Ixi, será que eu consigo espaço ali com a Shotgun? Vou aproveitar então, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou então o estande da Royal Eiffel, opa, Royal Eiffel aqui em Interlagos. Lembra do ano passado que eu falei para vocês, pô, o estande da Royal não tem nem água para tomar aqui, não sei o quê. Gente, eu vou mostrar para vocês como é que está o estande. O biscoito foi gigante. Olha só, vamos lá. Então aqui teve essas cadeiras todas ligaram durante a apresentação do seu patine. Seu patine é boa. Então temos aqui, eles colocaram uma moto em cada baia, né? Começou aqui com a Meteor, depois com a Scrum, ali a Himalaia, a Hunter e do outro lado tem a Classic e as Twins aqui em seguida, né? Então ficou muito legal o evento, ficou bem melhor do que o ano passado, novas caras, novas gestão. Estamos aqui, ó, azeitona gravando aí, não vou atrapalhar ali não. E aqui está a Shotgun, mas eu vou mostrar para vocês o estande, eu vou mostrar o estande. Lembra que eu falei que não tinha nem água para beber aqui o ano passado, olha só. Biscoitagem total aqui, tem um lanchinho. Ficou muito bom, pessoal, caprichou desse ano. E aqui, ó, estou mostrando para vocês, aqui é onde começa o nosso ride, onde ficam as motos, ainda está no rolê da Royal, aqui está uma Himalaia igualzinha a minha, Super Meteor já com os bauzinhos todos. Olha só, pessoal, então aqui é onde começa o nosso ride, ó. Então você pode vir aqui, pelo menos o pessoal da empresa, e dar um rolê com as motos, né? Mas, ó, esse ano aqui foi caprichado, hein? Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que são as motos, teve também uma boutique com umas roupas. Vamos lá para as motos agora. E o que vocês querem, que eu sei que é Shotgun, Shotgun, Shotgun 650, olha aqui, pessoal. O que eles trouxeram. Aqui está a Shotgun, veio essa versão, essa cor. E também veio a azul aqui, que eu achei até mais bonita. Olha como é que ela fica aqui, vou mostrar já com a parte em cima. Ó, e o cara é grande. Mas deixa eu falar, o cara é grande, a moto que fica é moto. Vamos até tirar uma média. O Ricardo está em cima da moto aqui, pessoal, 1,90m, ó. A moto fica pequena para ele, não tem jeito. Fica só certinho, pô. Olha o tamanho da criança, velho. Olha, a moto ficou muito bonita, hein, pessoal. Mas vamos lá. Deixa eu conversar com vocês aqui. Então, pessoal, eu recebi ontem, né, eu estou aqui na Biscoitagem da Roy, eu fui convidado aqui, eu, o Chico Secúbida, estamos aqui conhecendo, né, a Shotgun. E eu tive ontem, ontem eu tive a informação que seria apresentado aqui no evento, a Shotgun 650. Olha, fofa! Olha, fofa! Eu tive ontem a informação, né, só que eu até conversei com o Chico na live dele, eu ainda dei uns easter eggs lá, falei, ó, vai ter um lançamento na Roy amanhã, não falei qual que era. Alguns acharam que ia ser a Himalaia com as 150, e outros falaram que era a Shotgun. Mas desde ontem eu sabia, e eu falei assim, eu não vou falar, porque, cara, eu vou estragar a surpresa do pessoal, né. E o pessoal foi tão legal, trazendo aqui a gente para o evento, né, dando para a gente essa atenção, e também a prioridade de trazer em primeira mão. Então eu poderia ter falado ontem, eu sabia as cores das motos, eu tinha visto as motos ontem mesmo, mas eu falei assim, vamos deixar para o evento, que daí é legal, todo mundo faz ao mesmo tempo, e vida que segue, né. Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha, em detalhe, essas duas cores que tem da Shotgun em exposição. Eu tenho informação de preço, eu estou com a informação do preço já, hein. Eu pirou uma. Eu adorei essa pirou na moto, né. Me compra uma. Estou com a informação do preço e a data de lançamento. Mas é o seguinte, pessoal, eu vou, vou, vou falar já já, vou falar já já. Vocês querem saber, segura até o final do vídeo, vai ter preço, aqui não tem regra de quatro não, aqui fala real. Os caras ficam bravos, hein, Zeytona. Os caras ficam bravos, hein. Aqui não chuta preço não, aqui fala real. Então, pessoal, deixa eu mostrar a moto para vocês aqui, que é o que vocês querem ver, e eu vou começar com essa daqui, que eu achei muito bonita. Pessoal, eu, sinceramente, a gente não tem muito que ficar enfeitando para a volta. É a mesma mecanização, o mesmo motor da Intercept, que é o GT e também, que equipa a Super Meteor. O escapamento, ele é muito parecido também, só muda a cor, né, do que vem na Super Meteor. Mas, eu imagino essa moto, pessoal, eu já cheguei, já sentei nessa moto, não pode andar com ela ainda, mas essa moto aqui é o seguinte, a melhor definição que eu acho para ela, que era uma pegada, uma Classic bem mais encorpada, né, com uma posição de pilotagem mais parecida com a Interceptor, né. Ela fica, a pedaleira aqui, mais centralizada, um pouquinho mais para frente, de onde estão as pernas ali, vocês estão vendo aqui a pedaleira. Pedaleira Retraction, esse sistema aqui, onde está preso, a pedaleira é dela, não tem nenhuma outra moto da Royal, isso aqui é exclusivo da Shotgun. Aqui está o pedalzinho de câmbio dela, a moto ela vem com o pezinho aqui do descanso lateral e ela tem também aqui, ó, um cavalete central. Freio ABS nas duas, roda de liga leve, pneu sem câmera, suspensão dianteira invertida e assim, como equipa na Super Meteor, a suspensão é da conhecida marca Showa. O painel dela, pessoal, é o mesmo painel, exatamente o mesmo painel da Super Meteor 650, inclusive com aquele rebarbo que eu falei para vocês aqui no painel. Para cumprimentar aqui o toque de elegância dessa moto, gente, ela tem aqui no farol, tipo uma, um invólucro em volta aqui, tipo uma carcassinha em volta, isso aqui, isso aqui não é plástico, tá certo, gente? É ferro mesmo, aqui também ferro, então é aquilo, a moto, aqui vem o adesivo da Royal, é uma motinha bem bonita mesmo, e entre ela e a Super Meteor, eu particularmente, eu acho ela mais o meu estilo, né? Aqui tem condições de você colocar aquele banco aqui atrás, né, o banco do garupa, o amortecedor dessa moto, ele aparentemente é o mesmo motor, é o mesmo amortecedor da Super Meteor, eu não andei ainda, não sei dizer se é confortável ou não, piscas traseiros aqui, eu não lembro agora se é o mesmo da Super Meteor, tem que dar uma olhada, mas o estilo da moto, ele realmente é incrível. Sentei nesse banco, eu não posso nem ficar falando de conforto, tentar comparar ela, o conforto dessa moto com a Super Meteor, porque a Super Meteor 650 é a moto mais confortável, inclusive mais confortável, olha o Alan ali, Alan do canal Minha Moto, tudo bem gente? Fala gente, tudo bom? Essa moto aqui com certeza, ela não é tão confortável quanto a Super Meteor, a Super Meteor 650 é a moto mais confortável da Royal, porém, a posição de pilotar essa moto aqui, ela é muito gostosa pessoal, muito mesmo. Motorzão aqui, motorzão aqui, vem com o logo da Royal em relevo pessoal, olha só que legal, não é pintado só não, é em relevo cromado, aqui nós temos a pedaleira do piloto, o pedal do freio, e também o mesmo suporte da pedaleira, igual do outro lado. Pedaleira aqui do Garupa, também é retrátil, é uma moto realmente que ficou linda gente, eu sinceramente achei mais bonita de todas até agora, é o que eu falo, é o meu estilo, mas é de cada um, e lembrando tá, há a possibilidade de você colocar aqui o banco do Garupa, é muito similar ao que acontece na Classic 350, no qual você encaixa o banco aqui, eu não sei dizer exatamente onde você encaixa, mas deve ser num desse parafuso aqui talvez, num desse, na Classic geralmente é no morcedor, legal também aqui pessoal, detalhe ó, debaixo do banco, ele não é aquele banco fazado, ele tem um, olha aqui embaixo, deixa eu te dar a mão pra dar o foco, ele tem tipo uma capa, olha só que legal que ficou, os freios que equipam como sempre, são os freios competentes da Bybre, discão gigante aqui atrás dessa roda gente, baita freio a disco, lanterninha dela também lembra, a da Classic, então no geral, uma moto, que eu não falei, não dá pra ficar enfeitando o pavão aqui né gente, como é que abre essa bagaça aqui, a tampinha aqui, tinha que estar com a chave pra poder tirar né, ó, a mesa também vem aqui já com o logo da Royal, os espelhinhos muito similares também, o espelhinho que equipa a Super Meteor 650, o manete, ele vem aqui com a regulagem, tanto no manete do freio, quanto no manete aqui do, da embreagem gente, ó, regulagem, os comandos são os mesmos Super Meteor, sendo aqui no punho esquerdo, seta direita, seta esquerda, pode ficar aí, pode ficar de boa, buzina, o PES, e aqui nesse botão, é o botão onde você tem acesso às funções do painel, pessoal, muito top, então no geral pessoal, é a mesma, mesma configuração né, mesma, mesmo o modo da Super Meteor, aqui desse lado, botão, liga, desliga, partida, pisca alerta, é basicamente isso, o restante que vocês já falaram aqui, mas essa moto, eu vou acabar enfeitando o pavão, mas, eu vou mostrar pra vocês agora pessoal, essa Azuki pra mim, foi a mais bonita, vocês vão ficar loucos, mas antes de vocês ficarem loucos, eu quero aqui dizer que, Seguro, Seguro, é só que eu sou o IntiSeguros, a Sou o IntiSeguros, é a corretora que segurou a minha Zonks, V, 310, por apenas 150 reais por mês, e foi o melhor preço que eu achei, em 5 cotações que eu fiz, sou o IntiSeguros, pode entrar em contato com o retor Santana, diz que é o canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter o desconto especial, no seguro do seu veículo, seja ele qual for, e de qualquer lugar do Brasil, sou o IntiSeguros, Pessoal, essa Supra, essa Supra, essa Shotgun 650, pra mim, é a mais bonita, vocês vão ver pelo vídeo, vocês vão achar bonita também, mas pessoalmente, pra mim, ficou incrível, dá uma olhada só, nessa moto, olha essa moto, como ficou bonita, vocês percebem aqui, a pintura, isso aqui, ela tem tipo um relevo aqui em cima, tipo um adesivo, alguma coisa assim, não é uma pintura do tanque, é tipo um adesivo, aqui da Royal, mas vocês percebem bem, nessa branca e vermelha, número 01, reparem bem nessa moto, e agora reparem nessa, olha isso gente, tá de brincadeira, olha que moto linda, símbolo aqui, em amarelo da Royal, o Info 650 aqui do lado, Shotgun, Shotgun 650, então a mesma moto, só que com uma outra cor, e essa moto aqui, pra mim, ela ficou muito mais, pelo menos pra mim, né gente, muito mais bonita, eu gosto dessas coisas chamativas, que nem o pessoal fala, cheguei né, cara, agora eu aprendi a abrir a tampa do tanque, pô, aqui na outra, que a gente tá acostumado, ela abre aqui pra cima, essa aqui é pro baixo, aqui é a tampinha do tanque, pra vocês, eu tava conseguindo lá, eu ia passar vergonha, que não sabe abrir a tampa do tanque, mas aqui está ela, essa azul aqui gente, eu achei, linda, maravilhosa, olha aqui também, olha só o detalhe, pessoal, eu gostei muito também, desse detalhe do motor, ficou muito legal, olha só, o relevo que ficou aqui no motor, é diferente das outras, só tinha tampinha com letra R, ficou muito bonita, mesmo gente, dá uma olhada aqui, e ela também vem com essa proteção aqui do varol, nessa capa, então é uma moto que ficou realmente muito bonita, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou ficar enrolando muito, tem uma par de gente querendo gravar aqui com a moto, eu vou encerrar aqui, mas antes de encerrar pra vocês, eu quero fazer uma pergunta, de que vocês tenham nos comentários, entre essas duas cores, vocês estão vendo aqui a branca e a azul, e estão vendo também a azul, qual dessas duas que vocês gostaram mais, deixa eu tentar pegar as duas, aqui ó, uma tomada maior pra vocês, deixe comentários onde vocês gostaram mais, vão ter outras cores, vão, mas, essas daqui, pra mim foi a mais bonita, lembrando, motor twin aqui, o tanque, eu não, acabei nem perguntando o que vai de combustível, mas deve ser a mesma coisa da Supermichore, deixa eu virar aqui pra mim, pra acabar, deixar o pessoal trabalhar também, né, e antes de acabar, eu quero aqui agradecer a, pode passar queridão, vai lá Marcelão, eu quero aqui agradecer a, TCP Pneus, remolde, a TCP Pneus, remolde, produz pneus de extrema qualidade, e segurança, há mais de 20 anos, TCP Pneus, remolde, pessoal, deixe os comentários, qual é que vocês gostaram mais, azul, ou azul e branco, e eu já estou com, informações, oficiais, de relação de preço, e também de, de possível data de lançamento, tá, a desconfirmar, mas assim, vou deixar isso pra um próximo vídeo, e eu vou acabar aqui no biscoito, né pessoal, vamos acabar aqui, comendo biscoitinho, tudo, assistindo o rádio do pessoal, ali está o velho da VUCA, aí ó, o velho da VUCA está ali esperando, eu já dei umas 5 voltas de, de Meteor, de Hunter, já estou com tudo aqui já, não para de andar com as motos da Royal, mentira dele, não para, não vê a hora de chegar outra moto, e poder andar, pessoal, vou parando pra aqui, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, se você quer falar alguma coisa, Rick do canal, inconformado da moto, eu não recomendo, eu recomendo tudo, mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu, E aí E aí E aí